É que eu não presto, você não presta A gente não se envolve, é golpe atrás de golpe Dois sem vergonha, dois vida louca Que fica nos rolê colecionando boca É que a gente se esmagou, eu te olhei, cê me olhou E sem querer, querendo, a gente se pegou Nesse momento que o trem desandou O vagabundo apaixonou E a sem vergonha tá louca no vagabundo Os dois malandro que pegava todo mundo Agora tão pagando a língua, na mesma língua O vagabundo apaixonou E a sem vergonha tá louca no vagabundo Os dois malandro que pegava todo mundo Agora tão pagando a língua, na mesma língua É que eu não presto, você não presta A gente não se envolve, é golpe atrás de golpe Dois sem vergonha, dois vida louca Que fica nos rolê colecionando boca É que a gente se esmagou, eu te olhei, cê me olhou E sem querer, querendo, a gente se pegou Nesse momento que o trem desandou Vem, Dennis! O vagabundo apaixonou E a sem vergonha tá louca no vagabundo Os dois malandro que pegava todo mundo Agora tão pagando a língua, na mesma língua O vagabundo apaixonou E a sem vergonha tá louca no vagabundo Os dois malandro que pegava todo mundo Agora tão pagando a língua, na mesma língua Que pipoco, Dennis! Olha pelo convite, mano Já é o do que ponte mais, brigado! Tamo junto, Dennis! Peace! Woo! Tchau, tchau.